Você que fez um implante há um tempo atrás, ou até mesmo recentemente, percebeu que o implante está com mobilidade, está um pouco dolorido, ou perdeu o implante, o seu dentista falou para você que você sofreu uma inflamação de perimplantite. O que é isso, afinal? Então fica aqui comigo que eu vou te responder tudinho. Afinal, você está no Dicas da Doutora Ana Maria e eu sou a Doutora Ana Maria Queverina. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Se você não é inscrito no meu canal, deixa ali sua inscrição, deixa seu like se você gostou, deixa seu comentário se esse vídeo foi importante para você. Pessoal, perimplantite é uma inflamação que acontece em torno do implante. Pode acontecer logo após a cirurgia, mas a gente vai ver os resultados disso depois de um prazo, depois de um tempo. Dependendo da cirurgia, nós conseguimos ver esse tipo de inflamação em 15 dias. A região do implante fica dolorida, fica inflamada, você se queixa quando come, mas a perimplantite também pode atacar implantes antigos. Implantes que já estão sofrendo perda ósseas, você já está percebendo as espiras ali do implante, ele pode estar até firme, mas uma perda óssea acentuada, mostrando ali as espiras, parecendo as espiras de um parafuso. Isso é perimplantite. Perimplantite é uma inflamação que pode acontecer no ato da cirurgia, quando a boca não está devidamente descontaminada, e você pode ainda estar apresentando algumas bactérias cariogênicas, algumas bactérias que estejam causando problemas periodontais. E nesse caso, as bactérias ficam ali no meio bucal, por mais que a gente tenta abrir, afastar, a saliva está ali livre e ela pode acabar contaminando a região do implante. Você acaba sofrendo uma perimplantite. Você vai ficar sabendo disso em 15 dias ou até mesmo depois de um longo prazo. Mas é muito comum também a perimplantite acometer pacientes fumantes. Eu sei que o fumante não gosta de sofrer críticas ali, mas acontece mesmo. Às vezes você pode nem perder o seu implante logo de cara. Onde a nicotina ataca, penetra a fumaça e o calor, causa uma perda de células fibróticas em volta da gengiva, em volta do implante. Então, o implante pode ser perdido em 15 dias, depende se o paciente fuma bastante. Às vezes, mesmo o paciente fumando bastante, ele tem uma genética óssea boa, dá para segurar bem, né? Mas aí o implante acaba durando bem menos do que deveria durar. Mas o importante é você saber que é bom. Mesmo o implante com perimplantite pode ser salvo. Então, você também pode melhorar a higiene dessa região. Se você está aparecendo espiras ali na região, você entra com melhor higiene, com escovação melhor, com enxaguatórios bons. Enxaguatório bom, que eu aconselho para a perimplantite, pessoal, é um óleo de melaleuca ou enxaguatório de melaleuca. Para você que não conhece a melaleuca, eu já falei em muitos vídeos sobre ela, entra lá na minha playlist dos óleos essenciais de melaleuca, veja os seus benefícios e procura se informar para comprar. Vale muito a pena. Se o seu implante já está aparecendo, você está com baixa higiene bucal, quer melhorar, ter condições melhores de meio bucal, vale a pena você investir no óleo ou no enxaguatório de melaleuca. Então, pessoal, como é que se impede disso acontecer na perimplantite? A perimplantite, ela nem sempre ocasiona a perda total do implante. Dependendo da situação, dá para a gente salvar. Mas a gente precisa ter uma inserção óssea mínima ali, de mais de um terço de osso, para a gente conseguir limpar o tecido fibrótico do implante, limpar toda essa inflamação que está em cima das espiras e fazer um enxerto ósseo. Se o seu implante não está com mobilidade, ou na radiografia ele tem uma parte óssea ainda que segura, dá para salvar o seu implante e eu aconselho, vale muito a pena. Agora, se a gente faz uma radiografia, faz uma tomografia e verifica que o seu implante está com uma inserção menos de um terço no osso, ou quase nada, aí não vale a pena mesmo salvar, porque você vai gastar, gastar, sofrer com cirurgia e eventualmente pode estar arriscando de não conseguir salvar o seu implante. Tudo bem? Melhor remover e fazer um outro, tá bom? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, um grande beijo para vocês e até a próxima!